Olá meninas, tudo bem? Bem, hoje saindo um pouco dos doces e vindo para o salgado, a gente vai fazer uma coxinha cremosa que é muito saborosa e vende muito bem. Se você quiser fazer para venda, você vai ser sucesso garantido de venda, mas se você também quiser fazer para sua família no final de semana, pode ter certeza que eles vão amar. Então eu vou falar para vocês um por um os ingredientes que já estão na minha panela, tá bom? Na minha panela tem um peito de aproximadamente 800 gramas, 2 litros de água, 2 cubos de caldo de galinha, 1 chá cheio de tempero do amor sabor frango, salsinha, cebolinha e coentro a gosto, 1 cebola média picada, 1 dente de alho picado bem pequenininho, tá bom? E orégano, um pouquinho de orégano, tá bom? Eu não vou colocar sal aqui, porque eu já coloquei 2 cubos de caldo de galinha, então pode ser que fique salgado. Se depois que cozinhar o peito de frango, você experimentar e faltar sal, aí você pode pôr um pouco de sal também, tá bom? Agora a gente vai pegar essa panela, vamos pôr na pressão e assim que ela começar a pegar pressão, você conta 10 minutinhos e desliga, ok? Então vamos lá? Já volto! Olha só meninas, voltamos, eu já tantei a minha panela de pressão, não pegou pressão ainda, mas vocês, assim que vocês tampar, que ela pegar pressão, começar a rodar o pininho, vocês contam 10 minutos e já pode desligar, tá bom? Se o fogão de vocês tiver a chama muito baixa, pode deixar de 15 a 18 minutos, tá bom? Mas o meu, como a chama é bem alta, eu vou deixar só por 10 minutos quando pegar pressão. Aí pegou pressão por 10 minutos, a gente desliga, espera sair toda a pressão, a gente vai abrir a panela e separar o peito do caldo, pra gente fazer a massa da coxinha, ok? Beijinhos meninas! Olá meninas, voltamos, olha só, o nosso peito já cozinhou, eu separei ele aqui, ó, tirei todo o osso, deixei só a carne, que já já a gente vai desfiar ele, mas por enquanto deixa ele quietinho aqui. Vamos ao nosso caldo. Aqui, ó, na minha panela, eu já tenho o caldo separado do cozimento do peito do frango, tá vendo? Eu não coei nada, os temperos estão todos aqui preservados, tá bom? Aqui, como cozinhou o peito, a gente tinha colocado 2 litros de água, 200 ml de água já foi embora, né, no cozimento. Então aqui tem 1 litro e 800 ml. Tá vendo que o meu fogo tá ligado, ó? Eu vou deixar esse caldo agora ficar bem quente e aqui a gente vai jogar direto dentro 1 kg de farinha. Eu gosto dessa aqui, rosa branca. Tá bom? Eu abri o pacote agora, ó, tem 1 kg aqui e eu vou despejar aqui dentro, ó, tá começando a borbulhar, tá vendo? Ó lá, borbulhando. Então aqui eu vou despejar aqui dentro e já volto pra mostrar pra vocês, tá bom? Olha só, meninas, já despejei 1 kg inteiro aqui dentro, agora eu vou mexer porque agora é braço. Não vai precisar mais colocar farinha. Eu vou mexer aqui e já volto pra mostrar o ponto de desligar pra vocês, tá bom? Beijinhos! Olha só, meninas, voltei. Tá vendo? Faz bagunça mesmo em volta do fogão, não tem jeito, tá bom? Eu ainda tô mexendo. Tá vendo que ainda tem um pouquinho de farinha ainda? Tem que mexer mais até essa farinha se dissolver toda, tá bom? Ela vai desgrudar todinha da panela e vai ficar uma massa bem lisinha e firme. Eu já volto. Olha só, meninas. Ó, já tá desgrudando da panela, se vocês verem, ó lá, quase não tá pegando. O meu tripé, como prometido, ainda não chegou. Eu fui hoje lá na loja ver se tinha chegado, não chegou, se não dava pra vocês é direitinho. Mas se vocês olharem bem, ó, ela praticamente já está soltando tudo do fundo da panela, ó. Gente, tem que ter muito braço, viu? Se não, não dá certo. E uma coisa que eu esqueci de falar, tá no fogo bem baixo, eu vou deixar assim, é bom que vai cozinhando mais a massa, devagarinho. Antes de pôr a farinha, eu coloquei, ó, meu pote tá até aberto ainda. Eu coloquei três colheres de sopa da margarina, tá bom? No caldo. Depois que eu coloquei a farinha. É que eu até esqueci de falar pra vocês, mas eu estou falando agora pra vocês verem que eu não guardo segredo nenhum, tá bom? Três colheres de sopa bem cheia. Aí eu coloquei a farinha e comecei a mexer. E fica uma massa, gente, olha, é sério, vocês comem essa massa só assim pura, de tão boa que ela é. Essa massa vocês podem fazer, né, bolinha de queijo, bolinho de carne, bolinho de ovo, bolinho de salsicha, é muito bom. Me desculpem também o barulho, porque o vizinho tá aqui com a televisão ligada bem alta. E eu acho que vai até sair um pouco do áudio da televisão. Ele no vídeo, tá bom? Então, meninas, então, eu vou mexer mais um pouquinho, só pra ela cozinhar um pouquinho mais e já volto pra mostrar pra vocês. Mas deu pra perceber, né, que desgrudou já praticamente, ó, ó, toda do fundo, tá bom? Já volto. Olha só, meninas, depois de uns sete minutinhos mexendo sem parar, olha como ela cozinhou e ficou soltinha da panela. A gente, ó, eu vou pegar com vocês e vou virar aqui no prato, ó. Olha só como solta essa massa, gente, é maravilhosa, tá bom? Vocês podem fazer qualquer tipo de salgado com ela. coxinha, bolinha de queijo, enroladinho de salsicha, é muito, muito boa, tá bom? Agora a gente vai deixar ela esfriar aqui, não precisa cobrir. Ah, Ani, mas vai criar aquela pelinha dura por cima. Pode deixar descoberta, porque aquela pelinha dura, a gente também tem como trabalhar a massa e fazer ela voltar a ficar lisinha, sem vocês perderem nem um pedacinho, tá bom? Vamos deixar ela esfriar agora e vamos trabalhar no peito de frango. Beijinhos! Olha só, meninas, voltamos. Eu tirei todo o osso desse peito de frango. Vocês têm que tomar muito cuidado pra não ficar nem um ossinho, porque a gente vai desfiar ele agora com a mão. Isso mesmo. Ah, Ani, não vai ficar grande os pedaços? Não, não vai. Porque tem muita gente que deve estar assistindo o meu vídeo agora e não tem processador pra processar esse frango. Então, eu vou mostrar pra vocês que na mão a gente pode processar esse frango pra ficar igualzinho de processador, sem ter processador, tá bom? Vamos lá? Olha só, com a mão mesmo, bem limpa. Gente, não pode ter frescura, tá? A mão de cozinheira é limpa, vocês vão fazer isso aqui, ó. Com a mão, Vocês vão desfiando, tá bom? Ó, Bem assim, ó, desfiadinho. E a gente vai fazer esse processo com todo o peito do frango. Vai apertando mesmo, ó, com a mão. Ele vai ficar como se estivesse sendo processado num processador. E na verdade, você fez isso com a mão. Porque eu aprendi a fazer isso, gente, porque eu não tinha processador antes pra fazer coxinha. Então, eu tive que fazer com a mão. E de tanto fazer com a mão, eu vi que não precisava de processador. Agora, eu tenho processador, graças a Deus, que o meu amor me deu. E não estou usando. Tô usando a mão justamente pra ensinar vocês que não tem. Tá bom? Eu vou desfiar todo esse frango e já já eu volto pra mostrar pra vocês como ele ficou bem desfiadinho com a mão. Beijinhos! Olá, meninas! Voltamos! Olha só. O nosso peito de frango já está super desfiado. Olha só como fica. Isso aqui, gente, não foi processador, tá? Foi só com a mão fazendo assim, ó. Você consegue obter esse resultado que fica maravilhoso. Tá bom? Eu tenho processador. Como eu disse pra vocês, eu ganhei do meu amor na Páscoa. Porém, eu não usei hoje. Porque eu quis ensinar vocês a desfiar o frango com a mão. Porque tem muitas pessoas que ainda não tem condições de ter um processador e querem fazer as roxinhas pra vender. Tá bom? Agora eu vou picar aqui os temperos pra gente temperar esse frango um por um. E já volto pra mostrar pra vocês cada tempero que eu vou colocar aqui. Beijinhos! Voltamos e os temperos estão aqui. Vamos lá? Eu coloquei aqui duas colheres de sopa bem cheia de maionese. Quatro colheres de sopa bem cheia de ketchup. Salsinha e coentro a gosto. Bem picadinho, bem miudinho. Se você não gostar, não coloque. Eu coloco porque eu adoro. E todas as pessoas que compram essa coxinha até hoje também não reclamam. Elas gostam muito porque o recheio fica muito saboroso. Ni, não vai no fogo? Não, não vai no fogo. Tá bom? Aqui eu só vou mexer agora. Bem mexidinho. Misturar bem esses ingredientes e já volto pra mostrar pra vocês, tá bom? Beijinhos! Voltamos. Olha só, já mexi. Olha só a cor bonita que fica. Fica um rosinha bem clarinho. O recheio fica bem cremoso, mas não fica uma meleca. Por isso que é só duas colheres de sopa de maionese. Se você colocar mais, vai virar tipo uma pasta, um patê. Aí não fica bom pra coxinha, tá bom? A nossa massa tá aqui, ó. Tá quase no ponto pra gente moldar. E aqui tem meio quilo de farinha de rosca, tá bom? Pra gente empanar nossas coxinhas. Eu vou esperar a massa esfriar mais um pouquinho e já volto pra moldar a coxinha pra gente, tá bom? Beijinhos! Olha só, meninas. Voltamos. Eu arrumei um jeitinho de pôr o celular no cantinho pra gente mostrar como vocês vão moldar essas coxinhas, ó. Eu vou passar um pouquinho de margarina na minha mão. Peguei um pedacinho de massa. Tá vendo que ficou a casquinha que a gente comentou aquela hora? Não tem problema. Agora é a hora, ó. Vocês amassando assim com a mão. Tanto com margarina ou manteiga. Eu prefiro a margarina, é mais saborosa e menos forte que a manteiga pra esse tipo de trabalho, tá bom? Olha só. Ó, ficou bem brilhosa e sumiu aquela aparência dura que ficou descoberta. Por isso que eu falo, não precisa cobrir, não precisa colocar num pote. Se você colocar essa massa quente num pote fechado, vai criar umidade, vai ficar pingando água e você vai perder a massa, tá bom? Então, se a sua cozinha for bem arejada, não tiver nenhum problema de mosquitinho, nada rondando, você pode deixar ela descoberta pra esfriar. A minha ainda está um pouco mona. Eu gosto de trabalhar assim, com ela ainda mona. Aqui, ó, vai dar uma coxinha grande. Eu não quero muito grande. Eu vou fazer coxinhas médias. Tá bom? Olha só. Você vai pegar um pouco do recheio. Gente, eu espero que esteja dando pra vocês verem direitinho, porque ainda não chegou o meu tripé, mas em breve ele chegará e vai facilitar a minha vida e a de vocês também. Olha só. Faz tipo um biquinho e vai virando. Tira o excesso da massa, ó. Coloca lá junto com o restante da massa e vai moldando a coxinha com a mão, ó. Tá vendo? Com a palma da mão, você vai virando e moldando. Ó. Gente, me desculpe se a imagem não ficar tão boa, porque o meu celular tá apoiado em cima da mesa. E o meu tripé, mais uma vez, não chegou, mas em breve ele vai chegar. Olha só. Nossa primeira coxinha está pronta. Do jeito que vocês pegam ela aqui, já coloca lá, ó. Na farinha de rosca. Ah, Nhi, mas pra congelar não vai passar no ovo? Não vai passar na água? Não. Eu não passo em ovo, eu não passo em água. Do jeito que eu enrolo, eu já coloco na farinha de rosca. E depois eu vou te mostrar como que vocês vão congelar essa coxinha, tá bom? Eu não gosto de congelar coxinha por mais de 60 dias. As minhas coxinhas são, no máximo, 30 dias. Ah, mas por quê? Não pode? É por questão de eu não gostar mesmo. Eu acho que a gente tem que ter respeito com os nossos clientes. E quando você vende uma coisa congelada por muito tempo, não vai agradar. Então, eu até prefiro fazer uns dias antes, quando tem pedido. Pediu, eu vou e faço. Eu gosto de congelar assim, no máximo, por 30 dias, tá bom? Vamos fazer mais uma. Ó, mais margarina na minha mão. Vou pegar a massa aqui. Tem gente que cora esse caldo, sabe? Tem gente que só faz com caldo de galinha, não põe tempero. Eu sou o contrário. Eu ponho caldo de galinha, mas eu coloco todos os temperos que eu gosto, porque a coxinha fica muito saborosa. Olha só. Tá dando pra ver? Agora eu pego a massa. Gente, a minha unha está pintada, porém, está muito limpa. E essas coxinhas eu não tô fazendo pra venda. Eu tô fazendo pra mostrar pra vocês como que faz e pro meu consumo no fim de semana, tá bom? Olha só. Coloquei o recheio. Você faz tipo uma coxinha delas, ó. Ó. Tá vendo? E vai fechando. Fez o biquinho, aí você vai virando, ó. Tem umas forminhas que já vende aí pra você já sair com o molde da coxinha prontinha. Mas eu prefiro trabalhar com a mão mesmo, porque quando a gente trabalha na mão, a gente sente melhor o que a gente tá fazendo, né? Eu tiro o excesso da massa, ó. E agora é com a mão. Tá vendo? Com a palma da mão, você vai pressionando a parte de baixo pra fazer o biquinho da coxinha. Olha só, gente. Vou tentar fazer bem devagarinho pra vocês pegarem bem o jeitinho de fazer. Ó. E está pronta a nossa segunda coxinha. Precisa passar no... No... No ovo? Não. Precisa passar na água? Não. Vai direto lá pro nosso... Pra nossa farinha de rosca. Tá bom? Eu vou fazer assim com mais algumas delas. E volto pra mostrar pra vocês como que a gente vai congelar essa coxinha. Tá bom? Beijocas! Olá, meninas e meninos. Voltamos. Nossa receita já está finalizada. Olha só quantas coxinhas rendeu pra gente embalar e vender muito bem. Ou então fritar e servir pra toda a nossa família. Ainda tem algumas aqui que eu ainda vou passar, ó. Pode ver que ela não tá molhada em lugar nenhum. Ela tá bem sequinha, ó. Eu só passo na farinha de rosca e armazeno assim, pra sobrar mais espaço. Agora eu tenho esses saquinhos aqui, que vocês encontram facilmente nas lojas pra festas ou na loja de produtos descartáveis. E eu vou armazenar de 15 em 15 e já volto pra mostrar pra vocês, tá bom? Beijinhos! Olha só, meninas. Voltamos. Já estão embaladinhas. Aqui só falta a gente colocar, se fosse pra venda, a etiqueta de validade no prazo de 30 dias pra congelamento, tá bom? Cada pacote desse tem 15 unidades de coxinha. E ainda me sobraram essas 6 coxinhas aqui. Essas 6 aqui eu não vou embalar. Então, é o seguinte, meninas. Esses pacotes com 15 coxinhas, você pode vender a 20 reais cada um. Porque são coxinhas médias, tá vendo? Olha, elas são bem grandes, ó. Você pode vender cada uma a 80 centavos ou a 1 real. Depende da sua região, de quanto você gastou no seu produto, tá bom? Você pode também fazer o centro. Vai render pra você o centro das pequenininhas mais ou menos uma 100, 130, 150. Depende do tamanho que vocês vão fazer da pequenininha. Cada culinarista, cada pessoa tem um tamanho diferente de coxinha pra festa pra fazer. Então, por isso que eu tô te falando. Ou vai render de 130, 150, 140, depende muito, tá? E aqui eu vendo o centro dessa coxinha por 80 reais, tá bom? E eu vendo muito bem. Aí vocês podem falar, nossa, tá muito caro. Não, não tá muito caro. Porque a minha coxinha pra festa, ela é grande. Ela não é daquelas tão pequenininhas, tá? E é muito saborosa. Eu coloco muito tempero, são muito bem temperadas. Então, com salgado, eu nem trabalho muito. Mas pra vocês que querem trabalhar e vocês conseguirem bom preço na farinha, bons preços no frango, nos temperos, vocês podem vender a 60 reais o centro, que vocês vão tá ganhando super bem também. Tá bom? Então, essa foi a dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado da receita. Se gostaram, dê o seu joinha, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo, tá bom? Me sigam aí nas redes sociais, que está na descrição do vídeo. Um super beijo pra vocês e até a próxima receita!